E hoje aqui no canal uma sobremesa que todo mundo adora e é muito, muito fácil de fazer gente, pudim de leite condensado. Dá uma olhada como é que ficou isso aqui ó. Fala meu amigo, fala minha amiga, que bom que nós estamos de volta aqui no Afonha Cozinha. Eu sou o Marco Mota e hoje, hoje é dia de fazer uma sobremesa. Hoje é domingão, acordei cedo, vou almoçar na casa do meu pai e fiquei de levar uma sobremesa. Falei, bom, precisa fazer uma sobremesa gostosa e rápida. O que eu vou fazer hoje para vocês? Pudinho de leite condensado. Aquele bem simples, aquele bem tranquilo de fazer. Receitinha tranquilinha, vocês vão ver que é rapidinho de fazer e provavelmente você vai ter tudo em casa, tá legal? Bom, mas antes da gente começar, não esquece, se você faz parte daqueles 60% que assistem os meus vídeos e não são inscritos, desce aqui cara, o botãozinho está vermelho, só clica nele e você já está inscrito. Olha que molezinha. Se você descer aqui e o botãozinho estiver cinza, quer dizer que você já esqueceu, já se inscreveu, não se esqueceu. Já se inscreveu. Então você vai lá e dá uma olhada no sininho. Se o sininho tiver dois tracinhos, ok, beleza, você está recebendo todas as notificações cada vez que eu faço um vídeo. Se não tiver os dois tracinhos, clica no sininho, porque cada vez que eu fizer um vídeo novo, o YouTube já avisa, tá bom? Bora lá começar a trabalhar então. E para a receita de hoje, o que é que nós vamos precisar para fazer com o nosso pudim? Açúcar, leite, ovos, água e leite condensado. Olha só que moleza. Provavelmente tudo isso aqui você vai ter em casa, tá legal? Bom, então eu vou fazer o seguinte, desce aqui ó, e aqui embaixo eu vou deixar para você a relação e as quantidades do que a gente precisa para fazer o nosso pudim. Você vai lá, vai copiar, vai colar no seu editor de texto, vai salvar no celular, vai salvar no computador, vai imprimir. Você vai deixar de um jeito que a receita fique à sua mão para a hora que você resolver fazer essa delícia de pudim. Bora lá começar a trabalhar? E para começar essa receita, o que eu fiz aqui? Coloquei o liquidificador e já coloquei aqui dentro o leite condensado, tá? Coloquei o leite condensado, agora eu vou colocar aqui o leite mesmo. E vamos fazer o seguinte, vamos colocar os ovos. Então o ovo, deixa eu quebrar ele aqui. Vou quebrar o ovo aqui só para a gente ter certeza que o ovo está legal, tá? Então, vou colocar três ovos. Aqui eu vou colocar três ovos e uma gema. Como eu falei para vocês, colocando aqui só a gema agora, tá? Por que eu estou colocando uma gema a mais? Porque eu quero que ele fique um pouquinho mais amarelinho, senão ele vai ficar um pouco mais branco, tá? Então eu vou colocar uma gema só, em vez de colocar o ovo inteiro. Porque senão ele vai ficar muito líquido, aí vai demorar muito mais para ficar pronto. Então eu vou bater, vou bater bastante, até ficar bem, bem misturadinho. Vou deixar uns três, quatro minutos aqui batendo, tá bom? Acabei de misturar tudo. Você pode olhar aqui dentro, tá vendo que está cheio de espuminha? Quer dizer, essa espuminha é o quê? É o ar que se fez quando eu bati. O que eu vou fazer? Eu vou deixar essa minha massa aqui descansar uns dez minutos. Para quê? Para que a gente consiga separar o ar da própria massa, tá? As bolinhas vão ficar em cima e o líquido mais pesado vai descer. Porque eu quero fazer um pudim sem furinhos. Se você quiser um pudim com furinhos, joga com ar e tudo lá dentro, porque aí esse ar vai fazer os furinhos dentro do seu pudim, tá bom? Então vou continuar fazendo a receita agora. E agora chega a hora da gente preparar a nossa calda, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Já coloquei aqui uma panela para dar a esquentada e vou colocar aqui o meu açúcar. Colocar o açúcar e vou dar uma espalhadinha aqui, ó. E vamos começar a deixar ele dar aquela derretida. Meu açúcar começou a derreter, ó. Dá uma olhada aqui no meio, tá vendo? Ele começou já a derreter. Então agora eu vou começar a mexer. Provavelmente no seu fogo, ele vai começar a derreter pelas bordas, pelas laterais, tá? O meu começou pelo centro, porque aqui, porque isso aqui é um fogão elétrico. É um fogão de indução. Então ele começou pelo centro. Mas independente de onde começar a derreter, você começa a mexer a partir desse momento. E não vai parar mais, tá? Porque se bobear, vai queimar. E aí a calda queimada fica horrível. Ninguém aguenta comer uma calda queimada, tá bom? Então, provavelmente quando chegar aqui, muita gente vai achar que já está bem derretido. Não está ainda, gente, ó. Se você olhar bem aqui, ainda tem uns pedacinhos de açúcar. Então continua mexendo, porque ele vai continuar derretendo mais ainda, tá? Tem que derreter tudo, senão vai ficar açucarado a sua calda. Agora sim está derretido. E eu vou colocar água. Vou colocar água aos poucos e devagar, porque isso aqui vai espirrar, tá? Ó. E agora, muita gente vai falar assim, ah, deu errado, porque ficou duro aqui o açúcar. Não, continua mexendo aqui. Estão até uma machadinha no fogo. Mas continua mexendo, porque vai desmanchar de novo isso aqui. E vai misturar com a água. Vai ficar uma calda bem grossa e bem gostosa. Dá uma olhada só como derreteu tudo. E como é que você sabe que derreteu? Porque você vai passando a colher no fundo e vai sentindo que não tem mais nada grosso. Não está mais pegando. E aí está na hora de você desligar o fogo e tirar, no meu caso, tirar aqui de cima dessa boca, porque ela é a mais quente, né? Ela continua ainda quente. E a gente vai continuar, porque eu vou colocar isso aqui na forma. Coloquei aqui a minha forma de pudim e agora, ó, eu vou tentar fazer o contrário para ficar fácil para vocês verem. Eu vou jogar aqui, ó, bem em cima, aqui para ir espalhando a minha calda já. Cuidado, porque é muito quente isso aqui. Como eu falei, é muito quente e esse calor passa para a forma, tá? Então agora, ó, eu vou fazer assim. Vou vir aqui e vou espalhar, deixar um pouquinho mais, com mais açúcar, né? Na forma toda, tá bom? Passei todo aqui a volta, olha como ficou, tá vendo? A calda ainda continua líquida. Se você faz ela sem a água, ela vai ficar, vai endurecer. Vai ficar ruim de você passar aqui no seu fundo, tá? Então a grande sacada é colocar a água na sua calda. E aqui agora, ó, não sei se você consegue ver direitinho, ó. Tá bem, bem diferente, ó, a espuma da massa, tá? Então eu vou tentar colocar aqui agora, sem muita espuma. Vou colocar aqui, vou aparar aqui e vou empurrando aqui, ó. Tá vendo? Tô vendo que tá descendo só a... Praticamente a massa. E aqui dentro, só sobrou espuma, ó. Então, vamos deixar a espuma fora e a gente vai continuar a nossa receitinha. O que que eu fiz aqui? Coloquei aqui dentro e agora eu vou pegar um papel alumínio e vou cobrir a forma. Vou cobrir essa forma. Aqui pra poder levar ao forno. Já fechei aqui com papel alumínio o meu pudim. Coloquei ele dentro de uma forma e vou fazer banho-maria. Vou levar ao forno em banho-maria. Então, eu vou usar o forno lá de dentro. Não vou usar esse aqui de fora, não. Então, o que que eu vou fazer quando chegar lá? Eu já deixei água fervendo. Então, a água está lá dentro, está fervendo. Eu vou despejar água fervendo aqui dentro. E vou colocar no forno 180 graus, que já está pré-aquecido. Vou deixar lá mais ou menos uma hora e meia, uma hora e vinte. Depende de cada forno. Pra saber se está pronto ou não o meu pudim, eu vou dar aquela espetadinha com esse meu palito aqui de churrasco. Se ele sair limpinho, é sinal que já está pronto. A gente já pode tirar do forno. Se não, eu deixo mais um pouco, tá bom? E olha que eu tirando o forno, eu volto. Ficou pronto o nosso pudim. Eu já tirei ele do forno, né? E deixei ele dar uma esfriadinha. E agora, depois, deixei de esfriar pelo menos uma meia hora, quarenta minutos. Ele deu uma esfriada. Já não está mais quente aqui. E eu vou levar à geladeira. Eu vou deixar na geladeira lá uma hora, uma hora e pouquinho. Pra ele poder dar uma firmada, tá? E aí eu volto pra gente continuar a nossa receita. Deixei na geladeira aquela uma hora. Deixei, na verdade, uma hora e vinte foi que ficou na geladeira, tá? E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar só uma soltadinha aqui, ó. De leve, com a faca em volta. Pra poder facilitar na hora da gente tirar, tá? Ó, ele está entrando bem facinho. Não está nem grudado aqui, ó. Eu pensei que tivesse grudado, mas não está não. E aqui também, um pouco nessa parte aqui. Passei a faca e agora, ó. Tá vendo? A gente gira, ó. Ele está soltinho aqui dentro. O que eu vou fazer agora? Eu vou levar ele ao fogo, pra dar uma esquentadinha. Só uma esquentadinha de leve na cauda. Pra poder facilitar a saída dele. Pessoal, aqui é só uma esquentadinha de leve só, tá? Nada muito forte, não. Porque senão você vai derreter toda a sua... A sua calda aqui. E o seu pudim também vai esquentar, vai desandar o pudim, tá? Ó, estou sentindo aqui embaixo. Já deu uma... Uma ajudada. Bom, vou ver agora se vai dar certo. Que agora é a hora mais tensa, a gente vai desenformar. Então, vamos ver se a gente não destruiu o pudim, né? Peguei aqui uma forma, ó. Coloquei aqui. E vou fazer aquela virada. Mas você vira de uma vez só. Porque ele vai... Senão vai começar a escorrer a sua calda, tá? Um, dois, três e virei. Bom, senti já que ele já fez o barulho que caiu, tá? Agora, se caiu inteiro ou não, a gente vai ver agora. Vamos ver. Olha lá, moleque, ó. Olha isso que lindo que está. Agora eu vou experimentar e vou para as dicas finais, né? E ficou pronto o nosso pudim. Olha só que lindo que está isso aqui, ó. Você dá uma olhadinha, pode ver que ele está sem furinho, praticamente. Tirei todos os furinhos. Então, daquele jeito que eu fiz, né? Aquela dica de tirar a espuma, separar a espuma, deixar descansar dez minutos. Ela realmente funciona. Vamos experimentar agora, para ver como é que está o sabor dele, né? Não pode estar ruim, gente. Não tem nada ruim aqui. Como é que vai ficar com isso, amor? Nossa! Nossa, nossa, nossa! É muito rápido, gente. Muito fácil de fazer. Rapaz, como está bom isso aqui. Vamos lá naquelas dicas. Bom, o que eu fiz? Tirei aquela espuma, para poder deixar ele sem furinho. Se você quiser com furinho, você joga com a espuma mesmo e também não tem problema nenhum, tá? Na hora do banho-maria, coloquei lá a água quente. E se você quiser colocar, você pode colocar uma rodela de limão, colocar um pouquinho de vinagre. Que aí a sua fórmula não fica escura, né? Quando você faz banho-maria, a fórmula normalmente fica escura. Se você colocar um pouquinho de vinagre e um pouquinho de limão, ela não vai ficar escura. Coloquei os três ovos e mais uma gema. Para quê? Para deixar ele um pouquinho mais corado. Vocês viram que ele ficou bem coradinho, né? Também porque é o seguinte, eu deixei uma hora e meia. Nos últimos dez minutinhos, eu fui lá de 180, passei um pouquinho para 200 e tirei o alumínio de cima. Então, ele deu uma queimadinha também na superfície. O pudim ficou bem gostoso. Gente, não tem nem muito o que falar, porque vocês viram que é muito fácil fazer esse pudim. É rapidinho, você resolve. Eu agora estou indo lá para a casa do meu pai almoçar, mas já já a gente se encontra numa próxima receita, numa próxima delícia. E hoje eu estou sem produção. Tchau! Fui!